No evangelho de hoje, os judeus querem apedrejar Jesus, porque dizem que sendo apenas um homem, ele queria se fazer como Deus. Lembrávamos o mistério da encarnação do verbo, na solenidade da anunciação. Deus que se faz homem, para que o homem possa se tornar como Deus em Jesus Cristo. Esse é um mistério tão grande e o homem tem tanta dificuldade de compreendê-lo. Um Deus que se abaixa para assumir a nossa humanidade. Um Deus que assim fazendo não nos deixa nenhuma desculpa para que nós, como homens, possamos nos tornar como ele. É um mistério tão alto, um mistério tão grande, mas que o homem muitas vezes rejeita. Primeiro de tudo, porque tem dificuldade de compreender o abaixamento de Deus. E segundo, porque muitas vezes não consegue aceitar esse chamado altíssimo, para nos tornar esse chamado altíssimo da divinização que Deus deseja fazer em cada um de nós, santificando as nossas vidas. Peçamos a Deus, queridos irmãos, de mergulharmos nesse mistério, de acolhermos esse mistério extraordinário na nossa vida e deixar que Deus realize a sua obra de santificação, de divinização em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre.